Beleza Continuando Tem que fazer isso aqui Pegar aqui as moedas E aí transformei ovos Vamos jogar esse ovo Isso Joguei o ovo e o xarefa o ovo E passamos a fase Chegando bem nos ventiladores Já começou Eu já mandei minha língua Ai meu Deus Agora eu vou dar meu ataque especial Joga pra mim e parte De ataque especial De ataque especial Vamos lá Essa pista é de outro jogo Um jogo de DS Vira, vira Não sei porque eu viria pra câmera Meu Deus Eu vou baixar esse problema Tá muito alto Um monte Espera aí E vou tirar o final E Vamos pra próxima Na verdade já acabou Essa terceira fase é onde você pode pegar o Yoshi No Super Mario World você pode pegar na terceira Na primeira fase Na verdade na segunda fase Oh Oh Joga bola de fogo Yeah Pega E joga de novo Oh Menino do céu Pega Pegar aquela estatonha Pegar o Yoshi E Pegar o Yoshi Você libertou O Yoshi Complicado pra me salvar Agora Mas pode ser bons amigos É Por isso é que você pode montar agora o Yoshi O Super Mario que apareceu ele O que tem nesse bloquinho? O Yoshi pode morrer O que tem nesse bloquinho? O Yoshi pode morrer Ai meu Deus Chegamos no plano E E aqui também Aqui nessa fase a gente pode pegar o Yoshi Olha essa toupeira aqui O que que temos aqui em cima? Assim que eu subir Há uma vida Hum E Beleza Esse jogo aqui é diferente Porque Yep E Vamos lá Vamos lá Continuando Vamos pegar mais ovos Não